E aí pessoal, bem-vindos a mais uma aula Zorzy Drummers, e o assunto de hoje é construindo viradas. Nós vamos ver viradas que parecem ser bem complexas, mas no momento que você conhece a ideia de como a virada é construída, você vai ver que a virada é bem simples, porém com uma sonoridade que parece complexa. Para você aproveitar melhor a aula, faz o download do PDF, que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ali tem um link, onde você vai colocar o seu e-mail, e eu vou mandar o PDF para você. A ideia de hoje é bem simples, acredito que todos vocês já devem ter estudado triplets, três notas por tempo, tercinas, tocadas da seguinte maneira, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, assim ó. Agora vamos pegar a tercina e acentuar a primeira nota, que é com a mão direita. Essa primeira nota vai ser a nossa melodia. E as outras duas notas, da mão esquerda, vão ser o preenchimento. Vamos tocar elas mais fraquinhas, em tap e stroke. Vamos ver como fica. nosso segundo passo será pegar essa ideia de direita, esquerda, esquerda e aplicar no grupo de quatro notas, nas semicolcheias. Quando nós fazemos isso, nós temos assentos deslocados dentro da semicolcheia. Você vai ver que o acento não combina mais com o metrônomo. E elas vão fechar um ciclo a cada três tempos. Nós teremos um grupo, uma frase, sincopada, com assentos deslocados. Vamos ver como é que fica. Para que você entenda melhor, vamos fazer a transição de tercina para semicolcheia. Vamos tocar um compasso de tercinas e um compasso de três tempos de semicolcheia. Acompanhe. Terceiro passo. Vamos aplicar essa frase com um groove. Para que a gente consiga aplicar num groove 4x4, a gente precisa adicionar mais um tempo nessa frase, mais quatro semicolcheias. E a gente pode adicionar essas semicolcheias lá no final da frase ou no início dela. Então vamos ver o primeiro exemplo adicionando as quatro semicolcheias no final da frase. Agora vamos ver o exemplo adicionando as quatro semicolcheias no início da frase. Vou lembrar de novo para você baixar o PDF que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica lá, coloca o seu e-mail que eu envio o PDF. Aí você vai poder entender tudo de uma maneira muito mais completa. Nosso quarto passo é pegar essa ideia e distribuir ela pelo kit. Eu acho essa parte a mais legal e mais divertida de fazer. Eu preparei três exemplos para você entender como isso funciona. Vamos ver. Se inscreva no canal. Agora que você já entendeu, é legal você criar seus próprios exemplos e buscar maneiras de aplicar nas músicas e no seu jeito de tocar. Obrigado por assistir a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima! Obrigado por assistir!